O Ministério Público e a Polícia Federal convocaram 193 pessoas para depor sobre um esquema que pode ter desviado quase 60 milhões de reais em obras públicas de Rondônia. Segundo as investigações, empresas que faziam doações para campanhas eleitorais eram beneficiadas em licitações de obras no Estado. Em alguns casos, não houve nem concorrência pública. Os valores dos contratos ultrapassariam 290 milhões de reais. E os desvios somam 57 milhões de reais. Os convocados para depor moram em nove estados. Uma pessoa também foi intimada na Espanha. 163 foram liberadas depois do depoimento. Entre elas, o governador reeleito de Rondônia, Confúcio Moura. A Justiça decretou a prisão preventiva de quatro envolvidos. Os depoimentos e a colheita de prova estão sendo feitas para que a gente possa apresentar, em um prazo médio, a responsabilidade criminal de cada um. A polícia também investiga a criação de um fundo de propina que movimentava 2 milhões de reais por mês.